Estamos aqui no Minecraft 1.17, mas hoje eu tenho um datapack legal e bem OP aqui pra jogar com vocês, cara. É o seguinte, vocês sabem que agora no bioma de neve a gente tem as cabras, inclusive eu já tô vendo lá no fundo, ó, algumas cabrinhas ali andando, olha só que bonitinhas que elas estão ali, ó, pulando, correndo, tranquilinhas, mas hoje, se a gente derrotar uma dessas cabras aí, a gente vai ter itens OPs, cara. Então basicamente isso é o nosso objetivo, ganhar itens OPs aqui, derrotando as cabrinhas, as tadinhas delas são tão bonitinhas, só que elas ainda dão cabeçadas em vocês e você fica parado. Você sabe disso? Elas dão cabeçada em você e você vai parar bem longe, então tem que tomar muito cuidado com elas. Então bora que bora, vamos começar com o nosso desafio, então eu quero ver mil likes e 500 comentários aqui nesse vídeo, hein? Quero ver vocês ajudando aí a gente bater essa meta e também assistindo todos os vídeos que estão aqui no canal, que tem vídeo muito legal todos os dias, beleza? Bora que bora, cara. Eu já tô pegando aqui, ó, um pouquinho de madeira pra gente conseguir fazer os nossos primeiros itens, né? E aí a gente já vai ali na frente, ó, que tem... Ah, não! Quase, 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 quase que eu caio, que tem pedra suficiente pra gente fazer ali muitas e muitas ferramentas, né? Deixa eu pegar mais um pouquinho de madeira aqui também, ó, pelo menos mais uns dois tronquezinhos desses aqui, já vai ajudar muito, um, dois e bora, cara. Eu só quero ver os itens OPs que vão ter nessas cabras aí. Eu ainda não testei, cara, eu ainda não testei o datapack, então eu nem sei realmente se elas vão dropar itens tão fortes assim, né? Eu espero que sim, então bora que bora, cara. Vamos pegar aqui, ó, colocar aqui as picaretas. Deixa eu aumentar um pouquinho o som também pra gente escutar o barulho das cabras, né? Deixa eu ver se tá ativado aqui, ó. Deixa eu ver... Música e som, cabras... Tá, aqui, ó, eu quero ativar o barulho das cabrinhas, cara. Quero escutar o barulho delas, né? Mas será que elas fazem barulho muito alto quando elas batem na gente? Ou quando a gente derrota elas, cara? Eu quero ouvir. Nunca ouvi o barulho de uma cabra do Minecraft, né? Bora, coloquei... Uma abelha acabou de cair ali no canto. Vamos fazer aqui, ó, o nosso machadão e bora que bora, cara. Será que se eu bater em uma cabra as outras e me bater também? Isso é uma informação que eu não sei. Não tenho essa informação também, mas bora subir aqui, ó. Vamos lá. Bora pro topo. Vem aqui, cabreia. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Deixa eu ver se eu tinha visto... Aqui. Tem uma aqui, tem uma aqui. Ah, cara, elas são... Ah, que que é isso? Que é isso? Elas são tão bonitinhas, olha só. São tão... Tão fofinhas, tão bonitinhas. Dá até dó da gente bater nelas, né, cara? Porque elas não fazem mal nenhum pra ninguém, olha só. Bem bonitinha aqui. A outra ali também. Ó, essa daqui, inclusive, pulou, cara. Ela deu um pulão tão bonitinho ali que eu fiquei com dó dela. Não vou derrotar essa daqui, não. Vou derrotar essa daqui, ó. Vem cá. Nossa, cara. Que é isso? Dropou aqui uma pá de netherite. Como assim? Tá, eu até vou derrotar essa outra aqui também. Porque uma pá de netherite não é normal, cara. Que é isso? E a pá dá 56 de dano, cara. Agora a gente pode derrotar qualquer uma, ó. Uhul! Temos agora aqui picareta de netherite. Cara, isso é realmente OP, hein? Realmente isso é muito OP. Vamos deixar aqui assim. Beleza? Deixa eu ver onde tem mais, ó. No albom que tem muita cabra ali na frente. E isso vai ser bom pra gente, cara. Agora a gente só precisa conseguir alcançar elas, que elas estão meio que fugindo aqui, né? Estão meio que fugindo de mim, ó. Vem cá, senhora cabra. Não! Pum! Nossa, tadinha, tadinha dela. Coitada. Coitada da cabrinha, cara. Eu acertei ela de longe ali, ó. Vamos... Não! Ô, senhora cabra. O que que você tá... Que isso, cara? Ela tá doida, ela tá doida. Olha isso. Ela ficou maluca. Vocês viram isso que ela fez? Ela deu uma cabeçada pra frente ali, ó. Pum! Boa! E ela dropou pra gente aqui uma poção... Poção de pressa, cara. Poção de pressa é muito, muito boa. Vamos jogar aqui uma enderpill lá na frente. E bora que bora derrotar mais uma aqui, ó. Tem bem uma aqui bem na frente. Bem onde eu tinha visto. Toma! E temos poção de... Uh! Poção de força. Beleza. Poção de força. Cara, dá um pouco de dó de derrotar essas cabras, né, galera? Olha isso. Dá um pouco de dó de derrotar elas aqui. Porque elas são tão bonitinhas. E elas fazem um barulhinho, ó. Fazem um barulhinho... Nossa! Muito fofinho. Mas a gente ganha tanto item bom. Que às vezes até que não dá tanta dó assim, né, cara? Vai! Beleza! Que isso? Um pack de diamante, galera. É isso. Basicamente, a gente já tem aqui, ó. Armadura suficiente pra poder fazer qualquer coisa que a gente quiser, cara. Vamos colocar aqui, ó. A armadura. Perfeito. E agora sim eu estou bonitão, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Estou bonitão de armadura. Precisamos só de comida, cara. Então vamos pegar aqui, ó. Um pouco de comida aqui, ó. Vem cá, ovelhinha. Vem cá. Beleza? Vem cá, porquinho também. Toma. Porquinho. Ovelhinha. Vamos pegar aqui isso daqui também, ó. Vamos pegar a comidinha deles aqui. E bora que bora, cara. Eu vou derrotar mais uma cabrinha aqui, ó. Que vai ser essa aqui. Vamos ver ela. Nossa, a gente precisa nem de comida a mais. Dropou maçã dourada encantada. Parece que essas cabrinhas aqui, elas meio que estão sabendo o que está acontecendo, né, cara? Vocês estão vendo isso? Que doideira mais insana. Vem cá, cabrinha. Vem cá, vem cá, vem cá. Essa daqui dropou. Fragmento de netherite. Boa. Fragmento de netherite. E se a gente juntar aqui, ó. Cara, se a gente juntar esses fragmentos, já dá pra gente fazer a armadura de netherite. Não dá? É assim? Não. A gente precisa de... Ah, eu não sei. Acho que a gente precisa de ouro. Precisa de ouro, realmente. Então, quebra isso aqui. Bora que bora. Ó. Já vou derrotar esse porquinho aqui, ó. Vem cá, seu porquinho. Beleza. Cadê? Aonde tem mais cabras aqui, cara? Será que a gente tem mais cabras por aqui? Porque parece que eu já derrotei todas as cabras... Ali tem uma... Não, não é cabra não. Aquilo ali é só uma ovelhinha. Beleza? Aqui também é só uma ovelhinha. Ali. Ali tem uma cabra. Tem uma cabrinha ali dentro da água, ó. Vem cá. Estava se escondendo, cabrinha. Desculpa, tá? Por ter que fazer isso. Mas você dropou pra mim... Uma poção de Fire Resistance, cara. Fire Resistance é muito, muito bom. Ó. Vamos pegar aqui um pouco de... Desse... Desse negócio aqui, ó. Cara, olha a velocidade dessa picareta, galera. Muito, muito rápida. Nunca vi uma picareta tão rápida igual essa. Beleza. E ela dropou muito carvão pra gente. Isso realmente é OP. Eu queria também conseguir uma espada, né? Ou um machado de netherite, cara. Será que a gente consegue? Vamos ver, ó. Parece que tem uma cabrinha ali em cima. Tem? Não, não tem não. Aquilo ali é apenas neve. Tá, eu achei que fosse. Mas tá, beleza. E uma coisa que eu não vi ainda. Elas dando cabeçada, né, galera? Tipo, como que funciona pra elas darem cabeçada, assim? Igual apareceu no trailer do Minecraft. Pelo visto, não tá muito certo isso aqui não, cara. Vamos subir aqui, ó. Aqui, tem mais cabrinhas. Tem mais cabrinhas. Vem cá, seu cabrinha. Ah, olha que bonitinha, galera. Tadinha dela, cara. Tadinha. Ela dropou ferro pra gente já também. Beleza? Eu acho que aqui tem mais uma, ó. Vem cá. Toma. Beleza? Daqui dropou poção. E essa? Toma. Nossa, totem da imortalidade, cara. Isso realmente é muito, muito OP, galera. Nossa, que isso? Tá doido. Tá doido, tá doido. Beleza? Eu acho que eu já derrotei todas as cabrinhas que tinha aqui. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver se tem mais alguma, ó. Pra cá não tem, aparentemente. Tá, eu só queria descobrir, cara. Como que a gente faz pra elas darem cabeçada na gente. Porque eu acho que aqui nesse datapack, quando elas dão a cabeçada na gente, a gente ganha muito. Mas muito, muito item, cara. Muito item OP. Tipo, explode de ganhar item, sabe? Eu só queria tentar descobrir aonde tem uma cabrinha aqui agora. Pra gente levar o dano. Se vocês sabem, galera, como que a gente faz pra levar o empurrão da cabrinha assim, vocês vão colocar aí nos comentários aí. Porque eu, particularmente, não faço ideia, cara. Eu não faço ideia como que a gente pode fazer isso daí. Porque eu fiquei parado ali. Nenhuma delas quis me acertar, né? Então eu achei meio estranho, né? Bora descer ali, ó. Vamos descer ali embaixo, ó. Nossa, quase que eu já fui derrotado já, ó. Vou comer uma maçãzinha dessa. Beleza, vou comer uma maçãzinha. E, cara, realmente, eu tô muito OP. O que eu poderia estar fazendo agora, né? Vamos tentar cavar aqui, ó. Cavar pra baixo. Deixa eu colocar meu totem da imortalidade aqui. Beleza. Vamos tomar uma poção de resistência a fogo, cara. E essa daqui dura quanto tempo? Deixa eu ver. Ela dura 5 minutos. Tá, perfeito. Bora descer aqui, ó. Cara, que isso? Eu desci muito rápido. Nossa, vamos comer uma maçã. Come uma maçã. Cara, eu nunca vi tão rápido assim, cara. Olha isso. Nossa, isso aqui é muita velocidade. Ah, não. Fiquei até bugado. Fiquei até bugado de tanta velocidade. Que isso? Beleza, vamos descer. Chega aqui, camada 12, cara. Estamos na camada 12. Beleza, agora a gente já derrotou várias cabras. A gente tá realmente muito forte. Então, dá pra gente tentar agora, sei lá, ir para o Nether, alguma coisa do tipo, cara. Porque, olha isso, diamante. Se eu quebrei um aqui, veio muito. Tem 53. Agora a gente tem. Deixa eu ver. Nossa, 64, cara. É muito diamante, galera. De verdade. Realmente é muito OP. Toma aqui seu feioso. Sai. Ó, beleza. Derrotei esse esqueleto. Derrotei esse zumbizão. Vou derrotar esse morceguinho aqui, ó. Tadinho. Beleza. E olha, tem aqui lava, cara. É o que a gente precisa encontrar pra poder ir para o Nether de forma fácil. Mas, antes da gente, né? O principal aqui é mostrar as cabras, né, cara? Então, eu vou fazer o portal aqui. Eu vou pegar as coisas, né? Por exemplo, vou pegar as obsidians e tal. E a gente vai tentar encontrar mais cabras pra tentar ganhar mais itens OP, beleza? Então, fica aí que agora eu vou tentar encontrar lava. Vou tentar encontrar obsidian. E eu mostro pra vocês o resultado final. Só isso, tá? Bora que bora lá. Bora lá, galera. Peguei aqui muito obsidian lá no buraquinho, lá, né? Onde a gente estava. E agora eu encontrei aqui essa bichinha aqui, ó, cara. E eu quero... Não, não, não. Vem cá. Bota aqui, bota aqui. Eu quero tentar prender ela dentro de um buraco, ó. Vai, 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 vai. Cai, 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 cai. Beleza, caiu. Caiu perfeito. E agora eu vou ficar aqui com ela. Não! Não, fui sem querer. Fui sem querer. Não, era pra ficar aqui dentro com ela, cara. Ah, não, não, não. Ô, seu ovelha, você não viu nada, hein, seu ovelha? Pera, vamos tentar encontrar outra cabra, cara. Foi difícil achar essa. Eu andei muito. Ó, tem uma ali, tem uma ali, beleza. Tem uma lá. Vamos fazer uma ponte daqui pra lá, ó. Ah, cara, vai demorar muito fazer essa ponte. Então vamos jogar aqui a enderpeel. Pelo menos tem enderpeel, né? Dá pra gente fazer isso, ó. Beleza, cadê ela? Tá aqui em cima. Beleza, a gente precisa só prender ela. Vamos tentar, ó. Um, dois, três e... Não! Ela corre muito, ela é muito fugitiva. Aqui, ó. Aí, agora vai, hein. Agora vai. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Ah, não. Ô, senhora cabra. Cai aqui, senhora cabra, na minha trap. Cai na trap, isso. Cai na trap, beleza. Isso, agora cai. Aí, perfeito. Perfeito, cara. Agora eu e a cabrinha aqui, eu quero ver como que ela vai me bater, galera. Será que vai dar certo esse plano? Vamos ficar olhando pra ela, ó. Só vou ficar parada aqui, sem colocar as mãos nem nada. Só quero ver a hora que ela vai me bater. Ou, às vezes, ela nem vai me bater, né? Não sei por que que tá acontecendo. Era pra ela me bater e eu saí voando por aí. Ó, cadê o olho dela? Tá ali no canto. E ela não me bate, cara. Realmente, parece que não deu certo, não. Senhora cabra, me dropa aqui o seu ouro que você tem. E agora, cara, eu preciso aprender a fazer aqui, galera, o netherite, cara. Como que eu faço o netherite? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui como que eu faço o netherite. Peraí, tem aqui? Tem aqui, ó. Netherite. Aí, perfeito. Não, depois de fazer só um netherite. Não, não é possível. Sério que só deu pra fazer um netherite? Não, pera. Pera, tira isso aqui, joga pra lá. Tá, eu quero fazer o netherite, galera. Netherite. Beleza. Ah, dá pra gente fazer vários, ó. Dá pra gente fazer vários. Beleza. Agora dá pra gente fazer o quê também, ó? Pegar esses ferros aqui. Um, dois. Vamos jogar lá em cima. Tá, eu jogo pra cá. Aqui, perfeito. Temos a nossa bancada de ferraria, cara. A gente coloca aqui. E podemos transformar toda a nossa armadura, galera, em armadura de netherite, ó. Tira tudo, perfeito. Bota ali e netherite, netherite, netherite e netherite. Aí, cara, ó. Temos até aqui uma nova conquista, galera. Vamos sair daqui, ó. Vamos sair daqui. E agora com o nosso portal do nether aqui, a gente pode ir para o nether de forma muito fácil, cara. Eu vou fazer até um portal bem grandão aqui, ó, pra gente, ó. Pra que a gente possa passar aqui e, quem sabe, até levar umas cabrinhas, né, para o nether, pra gente ter uma coisa infinita de itens, cara. Vamos colocar fogo aqui e, ô, se orfeio, toma. Galera, se vocês querem que eu continue essa aventura aqui, vocês precisam se inscrever e deixar muito like aqui no canal, porque, sério, eu posso colocar qualquer outro mob aqui, dropando itens open. Então, comenta aqui o seu mob preferido. Vamos tentar bater a meta de mil likes e 500 comentários, beleza? Então é isso. Espero que vocês gostaram. Até o próximo vídeo. Falou!